Essa Avenida Independência é a principal entrada e saída da cidade. Ela é praticamente ladeada por... pelo comércio? Acho que está um pouco baixo, né? Ela é praticamente ladeada por empresas comerciais, mas tem também residências. Eu queria falar sobre esse veículo que nós estamos andando agora, que é uma curiosidade aqui da Serra Gaúcha, a gente sabe que não é...